capítulo um de homulato de aluísio azevedo esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para maiores informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por adriana saciotto homulato de aluísio azevedo capítulo um eu conto o caso como o caso foi canção maranhense era um dia bafadiço e aborrecido a cidade de são luís do maranhão parecia adormecida em um forno quente as paredes tinham reverberações argentinas as pedras das ruas escaldavam as vidraças faiscavam ao sol como enormes diamantes as folhas das árvores nem se mexiam as carroças d'água pesadas e ruidosas passavam com grandes e sonoros estalos nas pedras da rua e os aguadeiros em mangas de camisa e pernas arregaçadas invadiam sem ceremoniar as casas para encher as banheiras e os potes em certos pontos da cidade não se via viva alma na rua estava tudo concentrado adormecido só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho a praça da alegria tinha um aspecto fúnebre e hipocondríaco estava solitária triste de um casebre miserável de porta e janela ouviam-se gemer amadores enferrujados de rede e uma voz tisica e aflautada de mulher cantar em falsete a gentil carolina era bela de um outro lado uma preta velha vegada por um imenso tabuleiro sujo cebouso cheio de sangue coalhado e coberto por um enxame de moscas apregoava em tom muito arrastado e melancólico fígado rins e coração era uma vendedeira de fatos de boi as crianças nuas com as perninhas tortas pelo costume de cavalgar os quadris maternos com as cabeças avermelhadas pelo sol a pele crestada os ventres salientes e amarelos corriam e guinchavam empinando papagaios de papel um ou outro branco levado pela necessidade de sair atravessava a rua suado vermelho afogueado e com enorme chapéu de sol aberto os cães estendidos nas calçadas tinham gemidos humanos sensuais e movimentos irasciveis mordiam freneticamente o ar querendo morder os mosquitos ouvia-se apregoar ao longe arroz de veneza mangas e limões as quitandas vazias fermentavam um cheiro acre de sabão da terra e água ardente o quitandeiro assentado sobre o balcão cochilava seu aborrecimento pesado e morrinhento acariciando o enorme pé descalço e espalmado da praia de santo antonio enchia a cidade um som monótono e invariável de uma buzina que anunciava peixe para lá convergiam apressadas e cheias de interesse as peixeiras negras com os tabuleiros na cabeça rebolando os grandes quadris tremulos e as tetas opulentas a praia grande e a rua da estrela contrastavam com o resto da cidade era a hora do movimento comercial cruzavam se em todas as direções homens apressados e vermelhos pretos no carreto e caixeiros fumando cigarros de papel ordinário avultavam os paletóis sacos de brim pardo marcados nas espáduas e nos sovacos por grandes manchas de suor os corretores de escravos examinavam os pretos e moleques revistando lhe os dentes os pés as virilhas fazendo lhes perguntas sobre perguntas e como bons entendedores da mercadoria batiam lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas pernas experimentando lhes o vigor da musculatura como se estivessem a comprar cavalos na casa da praça debaixo das amendoeiras ou nas portadas dos armazéns discutia o câmbio o preço do algodão a taxa do açúcar a tarifa dos gêneros nacionais os volumosos comendadores resolviam negócios faziam transações perdiam ganhavam tratavam de embarrilar uns aos outros com boa gíria comercial gestos amigáveis e xalaças confiadas os leiloeiros cantavam os preços das mercadorias com grande afetado abrimento de vogais diziam malrais em vez de mil réis nas portas dos leilões aglomeravam se os que queriam comprar e os simples curiosos corria um sussurro baixo e réis de feira o leiloeiro tinha piscos d'olhos significativos de martelo em punho entusiasmado o ar teatral mostrava com o braço erguido um cálice contendo a amostra da cachaça ou comicamente acocorado esbrocava com o furor os paneiros de farinha e de milho e quando chegava a vez de vender repetia gritando a mil dadas vezes o preço da mercadoria e batia por fim com grande barulho na pipa de água ardente ou no lote de caixões de batatas arrastando muito a voz em um tom cantado e estridente viam se deslizar imponentemente pela praça os monstruosos ventres dos capitalistas encontravam se cabeças escarlates e descabeladas pingando suor por debaixo do chapéu alto de pelo o sorriso de proteção a boca dilatada pelo calor a perninha lépida e suada na calça de brim de hamburgo havia uma atividade convencional porém cheia de movimento fogo e agitação até os ricos ociosos os caixeiros que faziam cera e os simples curiosos afetavam preocupação e pressa a varanda do sobrado de immanuel pescada uma varanda larga e sem forro no teto mostrando as ripas e os caibros que sustentavam as telhas tinha um aspecto pitoresco com sua vista para o rio bacanga suas rótulas pintadas de verde paris toda aberta para o quintal onde a míngua de sol mirravam-se duas pitangueiras anêmicas e esgalhadas e passeava solenemente um pavão da terra as paredes barradas de azulejos portugueses e forradas para cima de papel pintado mostravam nos grupos repetidos de zoavos franceses e xins caricatos alguns lugares sem tinta cujas manchas brancas lembravam os joelheiras de calças surradas em uma das paredes laterais um velho armalho de jacarandá polido bem cuidado com as vidraças muito lustradas a cré espunha as pratas e as porcelanas de gosto moderno a um canto uma maquina de costura de wilson das primeiras que vieram ao maranhão dormia esquecida na sua caixa de pinho envernizado nos intervalos das portas simetrizavam ridiculamente litografias vulgares representando estudos de julian em uma das cabeceiras da sala um relógio de armário pulsava monótonamente os segundos e apontava plegmaticamente duas horas da tarde sob a claridade reverberante que vinha do quintal permaneciam ainda a louça do almoço a garrafa oitavada com o resto de colares e a toalha branca cheia de cordias de pão e pingos de chá onde as moscas banqueteavam se com grandes unido prendendo-se nas facas sujas de manteiga de uma gaiola pendurada choravam sabiá fazia preguiça estar ali a viração do bacanga refrescava o ar abafado da varanda e criava no ambiente um tom morno que enervava os sentidos sentia-se o quebranto dos dias inúteis uma vontade de abrir a boca e esticar as pernas de fronte do outro lado do bacanga a vegetação do anjo da guarda convidava a uma cesta descansada e feliz debaixo das mangueiras deitado no capim as árvores tinham estremecimentos voluptuosos e pareciam abrir de longe os braços provocando amores então que me respondes ana rosa disse manuel estendendo-se mais na cadeira a cabeceira da mesa olha filha sabes que não te contrario desejo esse casamento mas em primeiro lugar quero saber se é de teu gosto vamos fala e voltando-se para o interior da casa então essa mesa não se levanta hoje moleque ana rosa não respondeu continuou assentada ao lado do pai distraída a mexer com uma colherzinha os resíduos de chá e açúcar no fundo da xícara manuel pedro da silva mais conhecido por manuel pescada era um português de uns 50 anos forte e vermelho bom e sadio atilado para o comércio e amigo do brasil e dos brasileiros dava-se a leitura constante dos jornais portugueses em rapaz decorara respeitosamente camões e não ignorava de todo a existencia do garret sempre fora fanatico pelo marquês de pombal de quem sabia varias anedotas e tinha uma assinatura no gabinete portugues de leitura que chegava para ele e para a filha que em compensação era uma devoradora de romances manuel pedro fora casado com uma senhora brasileira de alcantara chamada mariana muito virtuosa rigorosíssima em coisas de religião como a maior parte das senhoras brasileiras quando morreu deixou em legado seis escravos para a nossa senhora do carmo a filha ficou com dez anos e manuel pedro desamparado foi uma época triste para ambos moravam neste tempo no caminho grande em uma casinha térrea para onde a moléstia da mão de ana rosa os levara em busca de novos ares porém manuel que era negociante e tinha o seu armazém na praia grande mudou-se logo para o sobrado em que o vimos na rua da estrela e em cujos baixos há dez anos prosperava para não ficar só com a filha que estava se fazendo uma mulher convidou a sogra dona maria barbosa a fazer companhia à neta e mesmo para guiá la encaminhá la bem um homem nunca servia para essas coisas e se fosse a chamar uma preceptora o que não diriam por aí no maranhão falava-se de tudo dona maria barbosa que viesse estaria como em sua casa bom quarto boa mesa e plena liberdade a sogra aceitou e lá foi carregando seus cinquenta e tantos anos alojasse em casa de manuel com seus moleques suas crias e os cacareus ainda do tempo do defunto marido mas em breve o bom português arrependeu-se da má aquisição que fizera dona maria barbosa apesar de uma senhora pichosa de não sair do quarto sem estar bem penteada sem faltar-lhe nenhum dos cachinhos de seda preta com que emoldurava disparatadamente o rosto pálido e enrugado apesar de seu grande fervor religioso e das missas que a absorvia cotidianamente sair a limar dona de casa era uma víbora dava nos escravos por hábito e por gosto só falava a gritar e quando punha-se a ralhar deus nos acuda incomodava toda a vizinhança enfim era insuportável mas o que se pode chamar insuportável maria barbosa tinha um verdadeiro tipo das velhas maranhenses criadas na fazenda tratava muito dos avós eram quase todos portugueses muito orgulhosa muito cheia de escrúpulos de sangue sempre que falava nos pretos dizia os negros os sujos e quando se referia a um mulato dizia o cabra fora sempre devota em alcantara tivera uma capela de santa barbosa e obrigava a escravatura a rezar todas as noites em coro com os braços abertos às vezes algemados falava com grandes suspiros do marido do seu joão hipólito um portugues fino de olhos azuis e cabelos louros este joão hipólito fora brasileiro adotivo e alcançara boa posição oficial na secretaria do governo morreu com o posto de coronel maria barbosa tinha grande admiração pelos portugueses falava deles com entusiasmo erótico preferia os aos brasileiros quando a filha foi pedida por manuel pedro então principiante no comércio dissera bom ao menos tenho certeza de que é branco porém manuel nunca fora amado pela mulher a virtude fizera dela esposa dedicada mãe extremosa mas fria para o marido foi talvez mártir a mãe de ana rosa dedicara-se desde os quinze anos com entusiasmo do primeiro amor ao nosso talentoso josé candido de moraes e silva conhecido popularmente pelo farol mas não lograra casar com ele nem só em razão das perseguições politicas que tão cedo atribularam a pequena vida dessa bela criança como também pela oposição inflexível que tal idéia encontrou na família de mariana entretanto dizia ela amargamente tinha sua felicidade presa à sorte do desventurado maranhense é que sentira-lhe a mágica influência que os homens superiores exercem sobre a mulher vira-lhe os olhos claros e inteligentes onde o amor deveria de ter um reflexo especial ouvir a música que ele nos serões de família arrancava de seu violão inspirado e os bonitos versos que compunha para a namorada naquela fronte tão nova e já tão imponente admirava a virilidade do talento revolucionário e o heroísmo brilhante de um gênio superior à época em que floresceu e tudo isso como é muito natural arrebatava para ele com toda a dor do primeiro desejo quando o grande herói morreu na rua dos remédios vítima de seu talento e de sua lealdade escondido perseguido cheio de necessidades odiado temido e adorado tendo apenas vinte e cinco anos a pobre senhora deitou luto e nunca mais se enfeitou não tinha gosto para nada dizia ficou mais feia e entristeceu até morrer três anos depois ana rosa era nesse tempo uma criança porém a mãe ensinara lhe a respeitar e compreender a memória do talentoso revolucionário cujo nome despertava ainda entre os portugueses a raiva antiga do motim de sete de agosto de mil oitocentos e trinta e um minha filha disse a mãe de ana rosa em vésperas da morte nunca te deixes casar sem sentires muito amor pelo homem que te destinarem pensa bem no que te estou dizendo não cases no ar o casamento filha de minha alma deve ser sempre a consequência de duas inclinações a gente se deve casar porque ama e nunca ter de amar porque se casou se fizeres o que te digo serás feliz concluiu pedindo a filha que prometesse no caso que viessem a obrigá-la a casar de arrostar tudo tudo para evitar a semelhante cousa principalmente se ela já gostasse de outro e então por esse outro sim fizesse sacrifícios dedicasse-lhe toda a sua vida porque isso era a verdadeira virtude e foram estes os conselhos que a infeliz mulher de manuel legou a filha ana rosa não os compreendeu logo de certo nem tão cedo procurou compreendê los porém tão ligados estavam eles a morte da mãe que não lhe acudia esta a memória sem as palavras da moribunda manuel pedro apesar de bom era um destes homens pouco suscetíveis aos sentimentos muito delicados seria um bom esposo para outra mulher nunca compreendeu porém aquele coube e é de supor até que chegasse a aborrecê la quando viu-se viúvo não sentiu a despeito do coração mais do que a falta de uma companheira com quem já se tinha habituado contudo não pensou em tornar a casar convencido que o afeto da filha lhe chegaria de sobra para amenizar canseiras do trabalho e os bons serviços da sogra para zelar pela decência de sua casa e pelos buracos de suas meias ana rosa cresceu como se pode calcular entre os cuidados insuficientes do pai e o mau gênio da avó ainda assim aprender a gramática ler alguma coisa sabia rudimentos do francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano era porém inteligente tinha a intuição da virtude bonito modo e lamentava não se ter instruído mais conhecia muitos trabalhos de agulha abordava bem e tinha uma voz boa que era um gosto em pequena servira várias vezes de anjo da verônica nas procissões da quaresma e os conegos da sé gabavam lhe o metal da voz e davam lhe grandes cartuchos de amêndoas de mendoim muito enfeitados com suas pinturas toscas a goma arabica e tintas de boutica ana rosa nessas ocasiões sentia-se radiante com as faces rubradas de carmin os cabelos retorcidos em cachos artificiais grande roda no vestido curto como uma dançarina francesa e muito concha ufana de seus galões e de suas asas de papelão e escomilha caminhava triunfante e feliz entre as irmandades segurando a extremidade de um lenço que lhe dava a segurar o pai isto eram promessas feitas pela mãe ou pela avó em dias de grande enfermidade ana rosa crescera bonita de formas sadia tinha os olhos pretos e os cabelos castanhos de mariana e puxara os dentes fortes e as rigezas do pai aos vinte anos era o santo antoninho de casa senhores e escravos tinham na por senhora mandava resolvia a seu bel prazer com a puberdade apareceram-lhe caprichos romanticos e fantasias poeticas gostava de passeios ao luar das serenatas tinha um quarto de estudo uma variada biblioteca de romancistas e poetas a cabeceira da mesinha de trabalho o retrato do farol que herdara de mariana sobre a estante um paulo e virgínia de biscuit lera com entusiasmo a graziella e o rafael de lamartine e a noite antes de dormir procurava construir o sorriso que possuía a procitana quando fitava o amante praticava bem com os pobres adorava os passarinhos e não podia ver matar junto de si uma borboleta um bocadinho supersticiosa não queria as chinelas emborcadas debaixo da rede e aparava os cabelos durante o quarto crescente da lua não porque acreditasse nessas coisas justificava-se ela mas fazia porque os outros faziam tinha sobre a cômoda um cromo litográfico de nossa senhora dos remédios e rezava-lhe todas as noites dava vida por um passeio ao cutim e quando soube que se projetava uma linha férrea de bonde até lá teve uma alegria nervosa e feliz feitos os dezenove anos ana rosa pouco e pouco principiara a descobrir em si sintomas esquisitos e crescentes sentiu que qualquer transformação importante se operava em seu espírito e em seu corpo sobressaltavam na tristezas infundadas e temores ideais um dia acordou mais preocupada assentou-se cismando na rede e com grande espanto reparou que seus membros se tinham arredondado que a linha curva suplantara a reta e que suas formas eram inteiramente de mulher veio-lhe um contentamento estranho e violento porém pouco depois entristeceu sentiu-se só não lhe bastava o amor do pai e da avó queria uma afeição mais exclusiva um afeto mais dela lembrou-se então de seus namorados riu-se coisas de criança aos doze anos namoraram um estudante conversaram três ou quatro vezes na sala do pai e supunham-se diversos apaixonados um pelo outro o estudante seguiu para a escola central da corte e ela nunca mais pensou nele depois foi um oficial de marinha como lhe ficava bem a farda que moço engraçado bonito e como sabia se vestir ana rosa chegou a principiar a bordar um par de chinelas para oferecer ao gentil namorado antes porém de terminar o primeiro pé já ele tinha desaparecido na corveta baiana o outro o empregado do comércio bom rapaz cuidadoso da roupa e das unhas parecia que ainda o estava a ver todo meticuloso escolhendo palavras para pedir-lhe a subida honra de dançar com ela uma quadrilha no clube união há tempos tempos e não queria mais pensar nisso criancices criancices hoje ela queria mas era o marido o seu o verdadeiro o legal homem de sua casa o dono de seu corpo a quem ela pudesse amar abertamente como amante e obedecer como escrava queria se dedicar a alguém sentia necessidade de aplicar sua atividade em governar uma casa e educar muitos filhos e com estas idéias vinha-lhe sempre um arrepiozinho de febre ficava excitada idealizando um homem forte corajoso com bonito talento e capaz de se matar por amor dela e debuchava com seus sonhos agitados um vulto confuso que galgava a galope precipícios medonhos para chegar onde ela estava merece-lhe um sorriso uma esperança de casamento e sonhava o noivado um banquete esplêndido e um mancebo formoso e impaciente a seu lado queixando-se com um olhar terno e varonil da demora das convivas depois via-se dona de casa pensando muito nos filhos sonhava-se feliz e independente presa ao ninho e as caricias do marido imaginava umas criancinhas louras engraçadas dizendo ternas as neirinhas chamando a mamã como devia ser bom como havia mulheres que se não casavam não podia admitir o celibato o convento principalmente para a mulher um homem vá viveria triste só mas enfim sempre era um homem teria outras distrações mas uma mulher que melhor futuro poderia ambicionar do que o casamento que melhor prazer do que a maternidade que melhor companhia do que a dos filhos esses diabinhos tão feiticeiros além de tudo isso ela sempre gostara muito de crianças pedia emprestado as mães e as demorava quanto fosse possível em sua companhia tinha um afilhado de dois anos para quem cozia camisas com paciência boa vontade gostava de vestir bonecas e quando alguma de suas amigas se casava ana rosa sempre guardava um cravo do casamento com muita fé pregava-o no vestido com os alfinetes dourados da noiva e depois de tudo isto suspirava longamente com o desânimo do viajante que já se sente cansado e não avista ainda o lar mas o noivo onde estava que não vinha esse mancebo tão ardente tão romântico tão apaixonado porque não se apresentava dos homens que conhecia nenhum de certo podia ser e não obstante ela amava a quem não sabia mas amava sim fosse um ideal fosse o que fosse mas ela sentia estremecimentos pensando nele chorava ria estorcia se soluçava e chamava-se infeliz desgraçada os dias foram se passando no aborrecimento de seu celibato e nada ana rosa principiou a emagrecer a olhos vistos dormia menos a mesa mal tocava nos pratos oh pequena tu tens alguma coisa disse-lhe um dia o pai já amassado com o adoentio da filha não me pareces a mesma o que é isso não era nada e ana rosa sobressaltava-se como se tivesse cometido uma falta andaço incômodo de nervos não era coisa que valesse a pena e chorava olha aí temos agora estás a chorar nada é preciso chamar um médico chamar um médico ora papai não vale a pena e tossia que a deixassem em paz que não a estivessem apoquentando com perguntas e tossia mais sufocada vês estás achacada leva esse crum 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 e arremedava a tosse da filha e é só não vale a pena não precisa chamar um médico não senhora com moléstias não se brinca o médico receitou banhos de mar na ponta da areia foi um tempo delicioso para ana rosa os três meses que passou lá os ares da costa os banhos de choque os passeios a pé abriram lhe o apetite e trouxeram lhe algum sangue ficou mais forte chegou a engordar na ponta da areia travara uma nova amizade dona eufrazinha era viúva de um oficial do quinto de infantaria que morreu na guerra do paraguai eufrazinha era muito romântica falava requebrando se do marido e poetizava lhe a curta história dez dias depois de casado partira para o campo de batalha e no denodo de sua coragem fora atravessado por uma bala de artilharia morrendo a balbuciar com o lábio ensanguentado o nome da esposa estremecida e com um enorme suspiro histérico a viúva concluía pesarosa que conhecera prazeres nesta vida apenas dez dias e dez noites ana rosa lamentava muito a amiga e ouvia-lhe de boa fé as frioleiras com atenção e recolhimento cheia de ingênua sinceridade identificava-se facilmente com a história singular daquele casamento tão triste e simpático por mais de uma vez chegou a chorar pela morte do moço oficial da infanteria dona eufrazinha ensinou a sua nova amiga muitas coisas que esta ignorava instruiu-a em certos segredinhos do casamento pode-se dizer que deu-lhe lições de amor falou-lhe muito dos homens como a gente devia lidar com eles ensinou-lhe a conhecer as manhas dos namorados quais eram os tipos preferíveis o que queriam dizer olhos mortos beiços grossos nariz comprido ana rosa ria-se não ligava importância a essas coisas bobagens dizia ela com um sorriso de dúvida contudo foi insensivelmente reconstruindo seu ideal pelas informações de eufrásia pelo mais material mais homem mais possível de ser encontrado e pensando só no corpo corrigiu-o reformou-o poliu-o deu-o por pronto e então amou mais muito mais tanto como se fosse uma realidade desde então começou a servir-se desse ideal como base de suas observações concernentes ao homem era ele o termo de suas comparações a bitola por onde media o merecimento de cada sujeito que lhe aparecia e se o desgraçado não tivesse o nariz o olhar o gesto o todo enfim igual ou pelo menos semelhante a bitola podia perder a esperança de cair nas graças da filha de manuel pedro eufrazinha mudou-se para a cidade ana rosa já lá estava visitaram se de parte a parte confidenciaram e na intimidade de suas confidencias acharam consolo mútuo para o celibato de uma e para a viúvez da outra havia empregado no armazém do pai de ana rosa um rapaz português de nome luís dias muito ativo econômico discreto trabalhador boa letra e muito estimado da praça contavam dele invejáveis partidas de viveza comercial e ninguém se lembrava de dizer mal do dias era um desses tipos incapazes de inspirar alguém qualquer sentimento bem definido e dos quais em geral se diz é um homem inofensivo quase sempre que falavam a respeito dele diziam coitado e esse coitado não tinha uma razão de ser porque ao dias nada faltava tinha casa comida roupa lavada engomada e cobres mas é que o diabo do homem inspirava compaixão com o seu eterno ar de piedade de súplica de humilhação fazia pena incutia dó em quem o visse tão submisso tão passivo a graça é que ninguém se lembraria de levantar sobre ele o braço sem sentir a repugnância da covardia outros elogiavam no que não fossem atrás daquele ar modesto porque ali estava um empregado de truz muito hábil inteligente expedito um entusiasta chamou de uma feita gênio privilegiado do comércio e a fórmula ficou respeitavam no vários negociantes ofereciam lhe boas vantagens para deixar a casa de manuel o dia se recusava sempre de cabeça baixa humilde e tão firmemente se negou as repetidas propostas que todo o comércio dando como certo o casamento dele com a filha do patrão elogiou a escolha de manuel e profetizou ao novo casal um futuro de riqueza foi acertado foi diziam com o olhar afito de fato manuel pedro via naquela criatura trabalhadora e passiva como um boi de canga e economico como um usuário o homem mais habilitado para fazer a felicidade da filha queria o para genro apreciava o louvava-lhe amor e geração e contava a toda a gente que o seu dias retirava por ano apenas a quarta parte do ordenado deve ter seu pecúlio deve a mulher que o quisesse levava um bom marido aquele venha a possuir alguma coisa dizia ele com convicção e pouco a pouco foi se habituando a julgá-lo da família e a estimá-lo como tal só faltava que a filha se inclinasse e resolvesse mas ela qual tinha-lhe até como que repugnância não o queria ver com seu cabelo curto o bigode convencionalmente raspado os dentes sujos os movimentos acanhados e rélis a exagerada economia do dias causara lhe tédio onço mítico dizia ela franzindo o nariz um dia o pai falou-lhe no casamento com o dias perguntou espantada sim ora papai e soltou uma risada manuel não se animou a dizer mais nada porém a noite contou tudo em particular ao compadre um velho amigo íntimo da casa o cônigo diogo óptima so pedespecta sentenciou o amigo é preciso dar tempo ao tempo seu compadre a cousa há de ser deixe estar no entanto o dias não desanimava esperava pacientemente calado sem erguer os olhos cheio de resignação e humildade fim do capítulo um gravado por adriana saciotto capítulo 2 de homulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana saciotto era este o estado de cousas quando vimos manuel pedro na varanda de sua casa interrogar a filha sobre o casamento três meses depois da estada na ponta da areia rosa continuou muda no seu lugar fitando o fundo da xícara como se procurasse aí uma resposta o sabiá cantou na gaiola então minha filha não dás uma esperança pode ser e egueu-se bom assim é que te quero ver e passou-lhe um braço na cintura o diálogo foi interrompido por umas passadas no corredor da licença disse o cônigo já na porta vá entrando compadre o cônigo entrou devagar com seu risinho discreto e simpático era um velho bonito teria quando muito seus sessenta anos porém estava ainda forte bem conservado o olhar vivo mas úmido de brandura e bondade calçava-se bem de polimento mandava ver meias e colarinhos especiais da europa e quando ria mostrava dentes limpos todos chumbados a ouro tinha os movimentos distintos mãos brancas e cabelos alvos que fazia gosto era o confidente o conselheiro do bom e pesado manuel o homem não dava um passo sem consultar o compadre diogo formara-se em coimbra donde contava maravilhas era um bocadinho rico e não relaxava o seu passeio a lisboa de vez em quando para descarregar anos da costa explicava ele a rir logo que entrou deu a beijar a ana rosa seu grande e trabalhado anel de ametista obra do porto feita de encomenda e batendo-lhe na face com a mão fina impregnada de sabonete inglês então minha filhada como vai essa formosura e é bem agradecida e sorriu din din estava bem como sempre consigo e com deus dona babita como vai ela estava de passeio pois não está vendo a casa sossegada exclamou manuel foi a missa e naturalmente almoçou por aí com alguma amiga deus a conserve por lá peromine a sécula séculorum vamos a saber compadre que milagre o trouxe por cá a estas horas um negócio que lhe quero comunicar particular um bocado particular ana rosa fez um movimento para levantar-se deixe-te ficar disse o pai detendo-a nós vamos cá para o escritório e caminharam conversando em voz baixa para a saleta na frente da casa a saleta era pequenina com duas janelas para a rua da estrela chão esteirado paredes forradas de papel francês e o teto de travessinhas de paparaúba pintadas a branco constava o conteúdo da saleta de uma secretária comercial com o competente mocho alto e inclinado uma cadeira de palinha uma pilha de livros de escrituração mercantil uma prensa o copiador ao lado um copo d'água com o inseparável pincel chato descansando nas bordas um bico de gás um caixão de papéis inúteis e duas escarradeiras havia na parede sobre a secretária um calendário do ano e um outro da semana ambos com as algibeiras pejadas de notas e recibos era isso que manuel chamava pomposamente seu escritório e onde fazia a correspondência comercial quando aí sozinho entregava-se de corpo e alma aos interesses de sua vida às especulações ao trabalho enfim podiam morrer fora que ele não dava por isso manuel amava deveras o trabalho e seria de todo bom se não fosse certo espírito de especular com tudo o que as mais das vezes lhe desvirtuava as melhores ações tirante isso era muito bem intencionado para ele o melhor divertimento desta vida era trabalhar das seis às seis em seu armazém ou em seu escritório quando os dois entraram na saleta ele foi logo fechando a porta discretamente enquanto o cônigo se esparralhava na cadeira levantando até ao meio da canela sua batina lustrosa e de bom talho manuel tomara um cigarro de papel amarelo e acendia-o com sofreguidão o cônigo esperava-o com a notícia suspensa dos lábios como espiando de dentro da boca meio aberta o tronco um tanto inclinado para a frente as mãos espalmadas nos joelhos a cabeça erguida e um olhar de sobrancelhas arregaçadas através do cristal dos óculos sabe quem está a chegar por aí quem perguntou manuel voltando-se a chupar o cigarro e encaraptou-se no mocho da carteira o raimundo e sorveu uma pitada que raimundo o mundico do josé homem teu sobrinho aquela criança que teu mano teve da domingas sim sim já sei então pois está aí por dias ora espera e tirou da algebeira uma carta que passou a manuel é do peixoto de lisboa de lisboa como sim homem do peixoto de lisboa que está há três anos no rio ah isso sim porque se não me engano o pequeno estava agora na corte chegou o vapor do sul em sim homem lê immanuel amou os óculos e leu para si a seguinte carta rio de janeiro primeiro de março de mil oitocentos reverendissimo amigo e senhor conigo diogo de melo folgamos que esta vai encontrar a vossa reverendissima no gozo da mais perfeita saúde tomamos a liberdade de traçar estas linhas para comunicar a vossa reverendissima que no vapor de quinze segue para essa cidade o doutor raimundo josé da silva de quem encarregou nos vossa reverendissima e o senhor manuel pedro da silva quando nos achavamos ainda estabelecidos em lisboa temos também a declarar apesar de o havemos feito em tempo que envidamos os maiores esforços por conseguir de nosso recomendando ficar empregado em nossa casa comercial porém que não o conseguindo remetemos-lo para coimbra com o fim de formar-se em teologia o que também não se realizou porque feito o curso preparatório escolheu o nosso talentoso e digno protegido a carreira de direito na qual se acha formado com bonitas notas e distinções cumpre nos ainda declarar com prazer a vossa reverendissima que o doutor raimundo foi sempre estimado pelos seus leentes e com discípulos e que tem feito bonita figura tanto na alemanha na suiça como ultimamente na corte onde consta nos vai fundar um jornal politico debaixo dos melhores auspicios porém antes de estabelecer se aqui quer o doutor raimundo efetuar nesta província a venda de umas terras que diz possuir para as bandas da vila do rosário e outras propriedades citas na capital da província e com esse fim segue escrevemos por esta mesma via ao senhor manuel pedro da silva a quem prestamos novamente contas das despesas que fizemos com o sobrinho queira vossa reverendíssima serviço de aceitar os nossos cumprimentos e dispor dos nossos serviços de vossa reverendíssima criados e amigos peixoto costa e se manuel mal acabou de ler chamou o moleque e mandou ao armazém perguntar se já tinha vindo a correspondência do sul que ainda não senhor porém que seu dias fora buscá-la ao correio homem ele é isso exclamou manuel o rapaz está bem encaminhado quer liquidar o que tem por cá estabelecer se no rio não sempre é outro futuro ora 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 soprou três vezes o cônigo nem falemos nisso o rio é o brasil e ele faria uma grandíssima asneira se ficasse por cá se faria até lhe digo mais ele nem precisava cavir porque continuou baixando a voz ninguém por cá ignora quem foi a mãe que não viesse não digo porque enfim quem quer vai quem não quer manda como diz o outro mas é chegar a fazer o que tem de fazer e levantar de novo o ferro ai 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 e demais o que ficava fazendo ele por cá enchendo as ruas de pernas e gastando o pouco que tem sim porque ele tem alguma coisinha para roer aquelas moradas de casa de são pantelão tem o seu punhado de ações tem o gimbo cá de casa onde por bem dizer é sócio comanditário e tem as fazendas do rosário isto é a fazenda porque uma é tapera essa é que ninguém a quer observou o cônigo um pouco pensativo acreditam nas almas do outro mundo o caso é que nunca consegui dispor dela pois olhe que aquelas terras são bem boas para cana o cônigo permanecia pensativo agora o que eu estimava mais continuou o outro era que o mundico se tivesse feito padre o cônigo despertou padre era vontade do josé ora deixe-se disso compadre disse o cônigo levantando-se com ímpeto nós já temos por cá muito padre de cor mas compadre venha cá não é isso ora o que homem de deus é só padre é só ser padre e no fim de contas estão se vendo por aí todos os dias superiores pretos como nossas cozinheiras então isso tem jeito o governo e o cônigo inchava a voz o governo devia até tomar uma medida séria a esse respeito proibir aos cabras certos místeres mas compadre que conheçam seu lugar e o cônigo tinha uma grande indignação na voz e nos gestos e então parece já de pirraça é nascer um moleque as condições deste e mostrava a carta esmurrando a pode se contar com um homem inteligente deviam ser burros burros que só prestassem para nos servir canalhas mas compadre você dessa vez não tem razão ora o que homem não diga as neiras pois você queria ver sua filha sendo confessada casada por um negro você queria compadre que a dona anica beijasse a mão de um filho da domingas se ela viesse a ter filhos queria que seus netos apanhassem palma atuadas de um professor negro ora seu manuel você às vezes até me parece tolo e manuel baixava a cabeça derrotado ora 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 resmungava o cônigo como as últimas gotas de um aguaceiro e passeava vivamente em todo o comprimento da saleta atirando de uma para outra mão o lenço fino de seda da índia ora ora deixe-se disso seu compadre isto bateram a porta era o dias que trazia a correspondência de cá a carta de manuel pouco adiantava da outra mas o que você acha compadre disse manuel depois de ler a carta ao cônigo que diabo posso achar a coisa está feita por si deixe correr o barco você não disse uma vez que queria entrar em negócio com a fazenda do cancela não há melhor ocasião trate-a com o próprio dono mesmo as casas de são pantaleão conviam-lhe olha se ele quisesse dá-las em conta eu talvez ficasse com algumas mas o que eu digo compadre é se você acha que o deva receber como meu sobrinho homem é essa sobrinho bastardo está claro que diabo tem você com as cabeçadas do seu mano José mas compadre você acha que não me fica mal mal porque homem de deus se isso nada tem com você sim isso é verdade há outra coisa acha que o devo hospedar aqui em casa é por um lado devia ser assim porque todos sabem das obrigações que você deve ao José e podiam boquejar por aí no caso que não lhe hospedasse o filho mas por outro lado meu amigo não sei se lhe diga e depois de uma pausazinha homem isso de meter rapazes em casa é o diabo seu compadre de sorte que homem aditum males praxúdito mas eu hospedo constantemente meus fregueses do interior isso é muito diferente e meus cachorros não moram aqui comigo sim disse o cônigo impacientando-se mas teus cachorros são todos uns moscas mortas e nós não sabemos o que nos saiu o tal senhor doutor de coimbra homem o mero vem de Paris deve estar mitrado talvez não sim mas talvez esteja e o cônigo inchava papada com certo ar experimentado em todo caso concluiu Manuel é por pouco tempo e baixando a voz discretamente com medo além disso não me convinha desagradar o rapaz tenho de entrar em negócios com ele e isto já seria uma fineza que me ficava a dever porque enfim você sabe que ah interrompeu o cônigo fazendo um novo gesto isso é outro cantar por aí é que você devia ter principiado sim disse Manuel mais animado você bem sabe que eu não tenho obrigação de me estar a moer com o mundico e se bem que fez o cônigo cortando a conversa os pede o homem e saiu da saleta revestindo logo seu pachorrento e estudado o ar de simão de nântua quando chegaram à varanda ana rosa em trajes de passeio os esperava para sair toda debruçada no parapeito e derramando sobre o rio bacanga um olhar mole e cheio de incertezas então sempre te resolveste minha caprichosa emmanuel olhava com riso de orgulho para a filha estava realmente encantadora com seu vestido muito alvo de fustão alegre todo cheirando aos jasmins na gaveta seu chapéu de palinha de talha emoldurando o rosto oval fresco bem feito seu cabelo castanho farto e sedoso que aparecia em grandes pastas no alto da cabeça e reaparecia por baixo do chapéu em um penteado frouxo e despretensiosamente elegante tinhas dito que não ias faz-se vestir papai e assentou-se lavou lavou e batendo no ombro do cônigo não lhe meto inveja compadre olhe como o diabo da pequena está a facer em nenso teme e ri o que fez manuel olhando para o relógio da varanda quatro e meia e eu que ainda tinha de ir ao tesouro tratado de espaço de um açúcar e foi entrando apressado no quarto a gritar pelo benedito que lhe levasse água morna para banhar o rosto o cônigo assentou-se de fronte de anna rosa então onde é hoje o passeio minha rica filhada a casa do freitinhas não se lembra lindoca faz anos hoje caspe de então temos peru de forno em papai fica para jantar vós me ser não vai didinho talvez apareça a noite para o chá com certeza a dança mas creio que o freitinhas conta com uma surpresa da fila harmônica e anna rosa empurrava a ponta do pé com a biqueira da sombrinha nisto ouviu-se um ruído enferrujado de fechaduras e o bater das portas do amazém que se fechavam e logo em seguida o barulho pesado de passos repetidos na escada eram os caixeiros que subiam para jantar entrou primeiro na varanda bento cordeiro português de uns trinta e tantos anos arruivado feio de bigode e barba a cavanhaque gabava se de grande prática do serviço do armazém chamavam no um alho para aviar encomendas do interior não havia outro metia no bolso o capurreiro mais sabido era o mais antigo na casa porém nunca lograra ter interesse na sociedade continuava de fora e tinha por isso um ódio surdo ao patrão ódio que bento disfarçava servilmente por um constante sorriso de boa vontade o maior defeito de bento o que depunha contra ele aos olhos das raposas do comércio o que servia para explicar na praça a não entrada de um tão antigo caixeiro na sociedade era uma queda decidida para o álcool aos domingos costumava entrar mais no vinho e ficava insolentemente espingardeiro bento cordeiro atravessou silencioso a varanda cortejando com afetada humildade o cônego e ana rosa e seguiu para o mirante onde moravam todos os caixeiros da casa o segundo a passar foi gustavo de villa rica um simpático e bonito mocetão de dezesseis anos com magníficas cores portuguesas que o clima tropical do maranhão não tinha ainda conseguido destruir estava sempre a risse mais de um ris sadio franco lisonjeava se de um apetite inquebrantável e de nunca ter ficado de cama no brasil em casa chamavam no extravagante gustavo mandava fazer fatos de casimir à moda para passear aos domingos os bailes de contribuição e queimava charutos de dois vinténs porém o seu grande mal era uma assinatura no gabinete português de leitura o que dava-lhe no comércio os seguintes títulos um coisa ruim um biutre um pernalta que está sempre procurando o que lê o bento dizia-lhe às vezes furioso com os diabos o patrão já lhe tem dado a entender que não gosta de caixeiros que lê em gazetas se quer ser letrado vá para coimbra seu burro gustavo ouvia dessas amabilidades calado às vezes até rindo graças ao seu bom humor precisava que diabo havia de fazer o bento era caixeiro mais antigo na casa conformava-se ao passar pela varanda foi mais cortês em seu cumprimento com ana rosa chegou a sorrir e dizê-lhe inclinando a cabeça minha senhora o cônego riu-se com intenção da delicadeza do rapaz que mitra em seguida atravessou a varanda muito apressado com as mãos escondidas nas enormes mangas de um jaquetão cuja gola subia até a nuca uma criança de uns dez anos com o cabelo a escovinha os sapatos grandemente desproporcionados as calças de zoarte dobradas na bainha o olhar espantado gestos desconfiados e um certo movimento rápido e agachado de cabeça que indicava o hábito de levar pescoções este era em tudo mais novo que os outros em idade na casa e no brasil tinha chegado havia seis meses de sua aldeia no porto dizia chamar-se manuelzinho e tinha sempre os olhos vermelhos de chorar à noite com saudades da mãe e da pátria por ser o mais moderno da casa varria o armazém limpava a balança e burnia os pesos todos lhe batiam sem responsabilidade não tinha a quem se queixar divertiam-se à custa dele riam-se com repugnância de suas orelhas cheias de cera escura desfeiava-lhe a testa uma grande cicatriz foi um trambolhão que levou na primeira noite em que deram-lhe uma rede para dormir o pobre desterradozinho que não sabia se haver com o semelhante engenhoca foi meter primeiro os pés e caiu desamparadamente sobre uma caixa de pinho de um dos companheiros desse dia ficou conhecido em casa pela alcunha de saltachão punham-lhe nomes feios e chamavam-no o coisa o maroto o bisca tudo servia para apelida-lo menos o seu verdadeiro nome o nome que sua querida mãe lhe dera ia atravessando a varanda como um bicho quase a correr o cônigo chamou oh pequeno anda cá ele voltou confuso contrariado e coçando a nuca sem levantar os olhos ana rosa teve um olhar de piedade então que é isso disse o cônigo pareces-me um bicho do mato fala direito com a gente rapaz levanta essa cachimônia e com sua mão branca e fina suspendeu pelo queixo a cabeça que manuelzinho insistia em ter baixa este está ainda muito peludo e perguntou-lhe depois uma infinidade de coisas se tinha vontade de enriquecer se não sonhara já com alguma comenda se tinha visto o pássaro guariba se encontrar a árvore das patacas o pequeno resmungava respostas inarticuladas com um sorriso discreto e forçado como te chamas manuelzinho não respondeu então não respondes com certezas manuel o portuguesinho meneou a cabeça afirmativamente e apertou a boca para conter o riso que procurava uma válvula então é com a cabeça que se responde tu não sabes falar mariola e voltando-se para na rosa que olhava atentamente para a criança isto é um sonso minha filhada olha como ele tem essas orelhas porcas se tens a alma como tens o corpo podes dá-la ao diabo tu já te confessaste aqui maroto manuelzinho não podendo mais suster os beiços abriu a boca e com a força de uma caldeira soprou a gargalhada que reprimia com tanto custo olha que me estás a cuspir patife gritou o cônico repelindo o está bom vai-te e limpou a batina com seu lenço de seda ana rosa então passou a mão pela cabeça do pequeno e puxou-o para si arregaçou-lhe as mangas da jaqueta e procurou vê-lhe as unhas estavam crescidíssimas e sujas com efeito disse ela você também não está tão pequeno que se desculpe isto e tirando do indispensável uma tesourinha começou com grande surpresa do caixeiro e até do cônico a limpar as unhas do menino dizendo baixinho ao outro não sei como há mães que se separem dos filhos nessa idade também coitadas devem sofrer muito e sua voz tinha solicitudes maternais o cônico levantou-se foi encostar-se ao parapeito da varanda e ana rosa enquanto cortava as unhas da criança ia perguntando-lhe se tinha saudade de sua terra se não chorava quando se lembrava da mãe manuelzinho estava pasmado era a primeira vez que no brasil lhe falavam desse modo levantou a cabeça ele que tinha um olhar sempre baixo e terrestre procurou sem vacilar os olhos de ana rosa e fitou-os cheio de confiança sentindo por ela um respeito religioso uma espécie de adoração parecia extraordinário ao pobrezito desprezado de todos que aquela senhora brasileira tão limpa tão bem vestida tão perfumada e com as mãos tão macias estivesse ali a cortar e a ceiar-lhe as unhas a princípio isso foi para ele um sacrifício horrível um suplício insuportável desejava ver terminar aquela cena incômoda impacientava-se por sair daquela posição difícil e sem ousar mexer com a cabeça olhava de esguela para os lados como a procura de uma saída de alguma coisa onde escondesse de qualquer pretexto enfim que o arrancasse dali sentia-se mal não se animava a respirar livremente receioso de incomodar ana rosa com seu hálito doiam lhe as juntas pela imobilidade do corpo e no entanto não se animava a mexer sequer um dedo desde o primeiro minuto do sacrifício sentiu correr lhe da cabeça o suor em bagas pela gola do jaquetão teve calafrios mas quando ana rosa falou-lhe da pátria e da mãe com aquele carinho que só as próprias mães possuem as lágrimas rebentaram dos olhos do pequeno e correram-lhe silenciosas pela cara era também a primeira vez que lhe perguntavam por elas o cônigo assistia esta cena rufando as unhas bonidas a cinza de charuto sobre a tabaqueira de ouro e sorrindo como um bom velho e enquanto ana rosa de cabeça baixa o ar todo cuidadoso e materno provocava lágrimas ao portuguesinho sustendo as próprias sabe deus com que dificuldade passava o dias pelo fundo da varanda sem ser sentido com um andar muito de gato levando uma grande raiva no coração pelo fato de estar ana rosa a tratar do pequeno ralava o aquela caridade ele nunca tivera quem lhe cortasse as unhas aborrecia lhe ver a senhora importando-se com semelhante bisca estava a estragando mais punha a perder de todo a peste ora para que lhe havia de dar embonecar o sucio queria o com certeza para x x bel que ana rosa contava já com ele para levar lhe as cartas o desaforo e receber os presentinhos dos pilantras e com estas ideias a lhe canivetarem por dentro chegou o dias a seu quarto cheio de bilhes infeliz luiz dias completava o pessoal da casa comercial de manuel pescada econômico até a miséria deleixado até a porcaria dias era um tipo repugnante e antipatico nas cores bilhosas de seu rosto no desprezo do próprio corpo na taciturnidade paciente daquela exagerada economia adivinhava-se uma ideia fixa um alvo para o qual ele caminhava sem olhar dos lados como um acrobata sobre a corda tesa não desdenhava qualquer meio desde que lhe parecesse seguro aceitava sem examinar qualquer caminho logo que lhe parecesse mais curto tudo era bom desde que o conduzisse ao ponto desejado fosse lama ou brasa passava sempre por cima havia de chegar ao seu fim era enriquecer olhava fito para esse ponto brilhante e não se voltava as chicotadas de uns as cuspalhadas de outros era preciso caminhar caminhava era preciso acocorar se arrastar se pela terra tirar os sapatos rir chorar beijar o chão pois bem mas havia de chegar custasse a quem custasse havia de enriquecer quanto ao físico magro um tanto baixo um tanto curvado tinha uma barba enfesada e rala vestia-se mal sempre o uso constante dos chinelos de trança fizera-lhe os pés monstruosos não fumava não ia ao teatro nem a reuniões em que se despendesse e quando estava perto da gente sentia-se logo um cheiro azedo de roupas sujas rosa não podia conceber que uma mulher que se prezasse viesse a gostar daquele tipo enfim dizia a elas amigas sempre era um homem que não tinha coragem de comprar uma escova de dentes não obstante todos o tinham por bem pensante e metódico a noite só saia nos sábados para ir ao peixe frito em casa de uma mulata gorda que morava com duas filhas para as bandas da rua das crioulas ia só não queria companhias não tinha amigos dizia tinha alguns conhecidos e ria-se com seu riso sujo de limo nesses passeios levava às vezes uma garrafa de vinho do porto ou uma lata de marmelada e chamava a isto fazer suas extravagâncias a mulata votava-lhe uma grande admiração e tinha nele muita confiança dava-lhe a guardar seus ouros e a economia de seu peixe além dessa ninguém sabia de nenhuma outra relação particular do dias porém uma vez apareceu mais amarelo e pediu ao patrão que o deixasse recolher manuel todo solicito pelo seu bom empregado mandou lá o médico então que tinha o rapaz aquilo é mais porcaria que outra coisa respondeu o médico enrugando o nariz contudo receitou recomendando muito os banhos banhos de banhos principalmente a que ele precisava e quando viu o doente pela segunda vez não se pôde ter que não lhe dissesse em ar de graça olhe meu amigo que o asseio também entra no tratamento e acabou por provar-lhe exuberantemente que a limpeza era tão necessária ao corpo como a alimentação manuel à noite foi ao quarto do caixeiro falou-lhe com brandura paternal lamentou com palavras amigáveis e desatou um protesto em forma de sermão contra o clima e os costumes do brasil uma terra perigosa dizia o homem aqui tinha vida por um fio de cabelo falou depois em portugal das comezaínas portuguesas as caldeiradas de sardinhas a orelheira de porco com feijão branco as boas naccas de tolcinho da sorda o caldo gordo o famoso bacalhau da algarve ai o pescado suspirou dias saudoso pela província que rico pitel e as caldeiradas de eiroses e os nossos figos de comadre e as castanhas assadas e o vinho virgem dias ouvia com água na boca ai o virgem manuel falou-lhe depois das comodidades dos ares das vinhas das frutas e por fim dos divertimentos portugueses terminando por contar fatos de moléstia casos idênticos ao do dias falou de seu tempo de rapaz e já de pé para sair bateu-lhe no ombro amigavelmente você o que devia era casar e afiançava-lhe que o casamento estava ali mesmo a calhar com aquele gênio e com aquela economia seu dias dava um bom marido que se casasse homem e veria se não lhe davam outra importância olhe digo-lhe agora como doutor banhos banhos meu amigo contanto que sejam de igreja e rindo-se da própria pilhéria e todo cheio de desvelos e bons sorrisos saiu do quarto baixinho na ponta dos pés para que os outros caixeiros a quem não dava a ele a honra de uma visita não lhe ouvissem as pisadas quando a na rosa acabou de cortar as unhas de manuelzinho aconselhou-lhe que estudasse a gramática prometeu arranjar com o pai metê-lo em uma aula noturna de primeiras letras de uma sociedade de caixeiros recomendou-lhe que todos os dias fosse ao quintal tomar seu banho debaixo da bomba do poço e se fizesse tudo isso concluiu ela seria sua amiga ouviu manuelzinho o menino prometeu e subiu nesse propósito para o mirante à porta porém estava o dias furioso de pé esperando que estava você fazendo seu traste que não era nada tinha sido a senhora que o chamara respondeu a criança tremula dias com uma lógica de murros explicou-lhe que não podia estar a paurar na varanda em vez de cuidar das obrigações e se me constar continuou ele que você torna a ir com lamúrias para o lado de dona nica comigo se tem de haver vai tu aos ouvidos do patrão entendeu seu burro manuelzinho afastou-se envergonhado e convencido de que tinha cometido uma grande falta porém sem saber porque sentia-se mais animado menos só e pela primeira vez achou-se um bocadinho superior desde então tornou-se mais cuidadoso de si lavava-se todas as manhãs e como dias dera-lhe a perceber que essas coisas como a conversa com ana rosa e a leitura dos livros que esta lhe fornecia eram coisas proibidas e ilegais o pequeno começou a sentir em tudo isso o encanto do fruto vedado e as atrações do mistério sentia-se estimulado furtava horas ao sono para ler e asseiar-se e quando ninguém o pudesse perceber dirigia-se então a protetora falava-lhe com confiança contava-lhe seus progressos e suas tristezas como se a própria mãe os contasse adorava a reunião em casa do freitinhas estivera animada houve violão cantoria muita dança chegaram a dançar o chorado da bahia pela volta da meia-noite ana rosa depois de uma valsa fora acometida de um ataque histérico era o terceiro que lidava assim sem mais nem menos explicava alguém mas o médico que fora chamado a pressa afiançava não ser nada distrações e bom passadio receitou ele e ao despedir-se de manuel disse-lhe ao ouvido se quiser a saúde de sua filha trate de casá-la mas o que tem ela doutor precisa casar a rapariga quer casar ora aí está o que tem mas enquanto não chega o dia vá a obrigando a dar os seus passeios banhos frios exercício bom passadio distrações manuel ficou convencido que a filha tinha algum namoro escondido mas o doutor pensara que tudo isto é paixão dizia ele na sua ignorância e em observância as ordens do médico levou no dia seguinte a doente para a casa de umas amigas na praia pequena eram estas as circunstancias quando na quarta feira dessa mesma semana entrou pelo armazém de manuel o cônigo diogo trazendo engatilhada nos lábios uma grande novidade fim do capítulo 2 gravado por adriana saciuto